Música Olá, meu nome é Arama Putra, moro aqui na comunidade Nova Gokula, aqui da Monhangaba, pedacinho da Índia, aqui no Brasil, a comunidade mais antiga, faz 40 anos agora a comunidade, em 2018. Eu tenho uma ligação muito forte com a Índia, não sei se divido as passadas, já fui 18 vezes a Índia, e uma coisa que mais me impressiona e que me levou a estudar a cultura da Índia e escrever um livro chamado As Três Forças do Universo, foi o modelo social da Índia antiga, Os seus rituais me atraem muito, os ritos de passagem da cultura da Índia. E esses ritos fazem parte dessa tradição e que levam os cidadãos dessa tradição antiga à perfeição. São basicamente dez rituais que o nosso mestre Prabhupada ensinou, e ele dizia que se o ser humano executasse esses dez ritos, no final ele alcançava a perfeição. A sociedade védica passa por estágios, chamados tecnicamente de Dharma, Arta, Kama e Moksha. O primeiro estágio da vida humana seria a religiosidade, depois o desenvolvimento econômico. Desenvolvendo-se economicamente, naturalmente vem a propensão de desfrutar, comprar o prazer com o dinheiro. E depois da frustração, o prazer material, não é o prazer real, verdadeiro, aí a pessoa naturalmente se frustra e busca Moksha, libertação. Porém, dentro da nossa escola, há uma quinta meta humana, um quinto chamado tecnicamente de puro charta, chamado Prema, Prema, Pumarta ou Mohambo, o amor, que é, segundo a Bíblia, o ensinamento principal da Bíblia e é também o ensinamento fundamental dentro da tradição da escola que nós seguimos. Esse amor pode ser percebido todos os dias, quando o sol nasce, o sol nasce e expande a sua luz para todos os seres, dando vida aos vegetais, dando prazer de vida para todos os seres. Esse amor está espalhado em todos os cantos. E esse amor pode ser comprovado na nossa relação essencial com Deus, quando nós nos dedicamos a Ele. É o amor imotivado, o amor altruísta, onde você quer servir alguém, quer doar, desenvolve um espírito caridoso. Isso é refletido nos rituais, que os rituais existem por causa da necessidade que alguém tem de reciprocar com o outro nesse humor amoroso. Por exemplo, naturalmente existe a tendência dos seres humanos de constituir família e se casar. Então, esse é um dos primeiros ritos, o rito do casamento, chamado Vivarra, Vivarra significa aquilo que mantém vivo, aquilo que mantém a relação acesa. Então, esse é o primeiro rito, o rito do casamento, onde o casal se une com laços, que possivelmente podem ser até eternos. Há relatos de ritos em que o casal vai junto para o mundo espiritual no fim da vida. No último rito, chamado Antestecria, que é o rito de passagem final. Porém, antes disso, existem as outras fases em que o casal, por exemplo, concebe um filho e existe o rito para a concepção da criança. Então, o casal se planeja, né? Esse é o rito chamado Garbhadana, Sankara. Então, tem todo um planejamento para gerar uma criança especial, uma criança poderosa, que vai beneficiar o mundo. Ao contrário disso, na Bhagavad Gita, logo no início, Krishna, com seu amigo Arjuna, ele usa o termo Varna Sankara. Varna Sankara quer dizer aquela criança que não foi submetida a um ritual, aquela criança que pode ser uma perturbação na sociedade. No dicionário sânscrito chamado Monnier Williams, a palavra Varna Sankara significa aquele que não tem um lugar para ficar. Ou seja, a criança vem ao mundo e fica desprotegida sem um ambiente que ela possa se abrigar. Isso não acontece no caso dos pais que planejam e geram uma criança a partir desse rito. E é tão importante que desses dez ritos, por exemplo, basicamente cinco rituais ou seis são para crianças. Logo depois que a criança começa a se manifestar no ventre da mãe, no terceiro mês de gravidez, existe a tecnologia, através dos ritos, escolher o sexo da criança, de uma forma mística, natural. E também é o momento de fazer o rito para a saúde da criança. Depois, no sexto mês, tem o ritual da inteligência da criança dentro do ventre. Depois, no oitavo mês, antes do parto, é o ritual para apaziguar, para tranquilizar a mãe. Esses rituais são executados pelo próprio marido, pelo futuro pai ou pelo esposo, que está ali criando um elo íntimo com a mãe. Isso está sendo percebido pela criança. Imaginem que esse ritual, ele cria o que é chamado de vritti. Vritti, na parapsicologia, eles usam o termo de engrama, ou seja, um carimbo, uma impressão positiva, que vai ficar por toda a vida dessa criança. Vai ser uma criança realmente com zero trauma. Depois, tem o rito de dar o nome para a criança quando ela nasce. Tem o ritual quando a criança vai comer os primeiros grãos, chamado anaprasana. É um rito que estimula a amamentação, porque acontece no sexto mês da gravidez, onde a mãe não pode comer, não pode dar nenhum tipo de grão para a criança. E depois, um rito muito bonito que eu fiz com todos os meus filhos, eu tenho três crianças, tenho uma menina também. Todos eles se submeteram a esses ritos e eu estou vendo o fruto disso agora. São crianças pequenas ainda, mas a gente já se vê o rito, o resultado, já estão na idade escolar. Quando eles foram para a escola pela primeira vez, eu fiz um ritual chamado Vidiaramba, Vidiaramba, que é o rito que abençoa a educação e estimula o respeito que a criança deve ter com todos os mestres que ela encontrar durante a vida dela. Esse é o Vidiaramba. Depois, tem o rito, o ritual da iniciação espiritual, onde ela tem a opção de aceitar um mestre. E até, através dessa corrente de ritos, que é baseado nos Vedas e também no Tantra, no Tantrismo, o Tantra, a filosofia tântrica, explica que no universo existe uma linha invisível que nos une, une todos os seres. E isso é corroborado hoje com a ciência quântica. Nada está solto no universo. E é um dever dos pais se ligar aos filhos desde cedo e quando chega o rito derradeiro, o rito final, antes de crio, o rito da morte, o rito de passagem final, nós estaremos preparados para galgar um destino até superior a esse que estamos aqui agora. Essa pequena colaboração que eu posso dar sobre os ritos de passagem, quem quiser mais informação pode entrar em contato comigo. Muito obrigado. Hare Krishna.